Paulinho, meu querido, prefeito de cansação, grande abraço dos grandes amigos que eu tenho aí nessa região. Pezinho, abraço pra você, meu querido, nascido, idem. Vamos seguir, vamos seguir que o romantismo tá no ar. Pois sou uma noite e nada mais, era pra ser só uma transa a mais, mas não foi assim como eu pensei. De repente um vinho, um clima bom, um toque de carinho, aquele som, se perceber aos poucos me entreguei. Foi um lance de desejo antigo, não sei o que aconteceu comigo, eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor, e quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. Assim da noite podia o sentimento cura alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É, vira inferno que era céu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim, isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. Não sei o que aconteceu comigo, foi um lance de desejo antigo, eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor, e quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. Assim da noite podia o sentimento cura alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez acontecer uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É triste. É, vira inferno que era céu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim, isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. É, vira inferno que era céu, tô num quarto de motel, sem nome, sem endereço. É, quem mandou me dar assim, isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. É, quem mandou me dar assim, isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço.